A operação do Ministério Público Federal e Polícia Federal foi deflagrada em quatro estados e no Distrito Federal. Um dos investigados é o economista Roberto Gianetti da Fonseca, ligado ao pré-candidato do PSDB à presidência, Geraldo Alckmin. As elotes apuram um esquema de fraudes no Conselho Administrativo de Recursos, que provocou prejuízos de 900 milhões de reais. O Brasil registra 822 casos confirmados de sarampo, mais da metade, 519, no Amazonas. Os números são do Ministério da Saúde. A campanha nacional de vacinação contra a doença e poliomielite vai ser de 6 a 31 de agosto. Devem ser imunizadas todas as crianças entre um ano e menores de cinco anos. Começou hoje um novo prazo para o pagamento do abono salarial Anubase 2016. Quase 2 milhões de trabalhadores não retiraram o dinheiro, 8% do total com direito ao benefício. O saque pode ser feito até 31 de dezembro.